Superior Tribunal de Justiça nega dos corpos para acusada de explorar pirâmide financeira de bitcoins. De acordo com denúncia do Ministério Público da Bahia, o esposo da acusada, Keliane Santana, é criador de uma empresa que funcionava como pirâmide financeira. Os dois incentivavam as pessoas a se associarem e investirem dinheiro com a promessa de altos rendimentos. Mas quando o recrutamento de novos participantes parou, os pagamentos aos investidores foram suspensos, as contas da empresa zeradas e o casal não foi mais encontrado. A prisão preventiva dos dois foi decretada pelo Tribunal de Justiça da Bahia e a defesa da mulher argumentou ao STJ que não teria sido indicado nenhum ato concreto praticado por ela para justificar a prisão. O relator do recurso, ministro Nefe Cordeiro, destacou que há fundamentação do decreto prisional, que relata que Keliane integra a organização criminosa, não colaborou com a investigação e está em local desconhecido. Além disso, foi apontado que o casal teria ocultado e dissimulado o patrimônio supostamente obtido com a empresa. O ministro ressaltou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é justificada quando o acusado integra a organização criminosa em razão da garantia da ordem pública e ainda mais diante da complexidade dessa organização, que tem um grande número de integrantes.